Eu sei que tem muita gente que acha que o Lula ajuda pobres, mas vai começar agora uma série de 4 vídeos aqui no canal, 4 ou 5 vídeos, mostrando toda a maldade por trás dessa criatura chamada Luiz Inácio Lula da Silva. Vai ser um dossiê completo, mostrando como ele usa os pobres para conseguir implantar o como, como é que eu vou dizer isso, nismo aqui no Brasil. Nós vamos regulamentar os meios de comunicação desse país. E para começar essa série, eu vou mostrar aqui Lula e Dilma, não só Lula, não só Dilma, fazendo pacto com o capeta. Literalmente, não é modo de dizer, não é enganação. Eu acho que é melhor começar assim, para as pessoas já verem qual é o nível da situação que nós estamos vivendo. E ser capaz de fazer todas as alianças necessárias com todos os segmentos. A gente fará aliança até com o diabo. É, para quem acha que é brincadeira, vai prestando atenção. Eu ontem, quando eu cheguei as mulheres no papo, pagaram pipoca em mim e me entregaram um santo, como é que chama? Depois não adianta dizer que não sabia, hein? Me entregaram um xangô em relação com o demônio. Que eu estou falando com o demônio e o demônio está tomando conta de mim. Não, calma aí, pera, eu ouvi direito? Eu estou falando com o demônio e o demônio está tomando conta de mim. Eita, nem esconde mais. A gente fará aliança até com o diabo. Me sinto deslonjada e está nesse exato momento aqui, representando a boa morte. A gente fará aliança até com o diabo. Peço ao nosso glorioso pai Oxalá, que ilumine e que proteja o nosso grande presidente Lula. Que ele tenha uma boa morte. A gente fará aliança até com o diabo. Rapaz, eu acho que para começar está bom, né? Clica aí na sequência onde nós vamos ver o Lula querendo acabar com a comida do brasileiro. É isso mesmo, né? E tem a playlist completa, que eu vou fazer uma série completa reunindo tudo que já tem sobre esse mau caráter aí. Lembrando que provavelmente todos os vídeos dessa série vão ser desmonetizados, né? Se quiser, contribua com o Pix, um real, dois reais, dez reais, para ajudar aí pelo trabalho. Senão, pode também assistir a série de graça e compartilhar. Ajuda muito também. Não deixe de acompanhar os próximos vídeos. Valeu. Eu não fiquei mais radical. Apenas fiquei mais maduro. Mais maduro. Apenas fiquei mais maduro.